Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui em um novo vídeo como fazer figurinhas como fazer figurinhas no celular e então vocês primeiro vocês precisam desse aplicativo aqui então vocês vão aqui entrando nele né então eu queria esse de ouf e para você criar criar você precisa desse aqui mas eu não vou fazer, eu tenho esse uf mas eu gosto mais de estática, aqui olha o que tem e animada não tem nada de legal porque olha aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer um gif né o ship o shipá upá vou aceitar aqui gip roblox aqui tem muitas coisas engraçando aqui olha isso olha isso Porque é o... Mas eu vou deixar só assim Beleza Vamos escolher esse Cara, tá demorando muito Acho que eu não vou fazer isso não Eu vou é fazer Assim, ó Tipo Eu vou fazer Aqui, ó Aqui, ó E se você fizer assim Tipo Mais um Você deveria fazer Mais de dois, né? Então eu vou fazer Só dois E você vai vir adicionar o WhatsApp Então, olha só Desculpa, tá aqui atrapalhando o seu vídeo Então Atualização do WhatsApp não precisa E você Você faz atualização Mas o que aconteceu? Ah Ah, ele atualiza Então Então, gente Se vocês se inscrevam Se vocês se inscrevam aqui no canal Tchau Quer dizer Não é canal É vídeo Opa 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 Tchau Tchau